É o que eu estava falando para as delegadas. Está um dia atípico. Tem muita gente operacional do RICOI aqui que não é normal. Então, é porque hoje é segunda-feira, você já até te mostra as mensagens. Não, sim. Sim, é porque não é normal. É questão de saúde pública. Uma pessoa poderia ter morrido por causa disso aqui. A Patrulha do Consumidor está acompanhando a Delegacia de Saúde do DPPC aqui de São Paulo. Temos uma denúncia do supermercado RICOI que está vendendo produtos vencidos. Inclusive, com o consumidor, o Paulo Robert, que comprou o produto e passou mal. Estamos chegando já no supermercado e vamos proceder a uma fiscalização para ver se eles ainda têm produtos vencidos ou com a data de validade modificada, como foi esse caso. Nós vamos mostrar tudo de perto para vocês a partir de agora. Nós estamos agora com o Paulo Robert, que foi a pessoa que fez a denúncia. Vamos andando aqui, enquanto a gente acompanha a doutora Renata e a doutora Isa, que são delegadas de polícia, para conversar com os responsáveis. Vamos pedir aqui a presença de um responsável. Por gentileza, gerente aqui. É a senhora? Boa tarde, como vai? Tudo bem? A senhora está sofrendo uma fiscalização da Delegacia de Saúde. Está aqui a doutora Isa, a doutora Renata, são delegados de polícia. Nós temos uma denúncia do Paulo Robert, que comprou esse produto aqui, ó. Com data de validade para 15 do 6. Agora olha aqui atrás. Já é 18 do ano. 18 do ano. Está vencido há seis meses. Eu queria saber quem é que faz isso daí. Então, esse aqui é o... A gente tem os nossos líderes de mercearia, nossos funcionários que eles fazem, mas com certeza isso foi um erro. Mas um erro para várias latas. Ele passou mal, foi parar no pronto-socorro, nós estamos com o receituário e o médico aqui. Está vendo? Assinado pelo médico. E agora nós vamos proceder a uma fiscalização acompanhando a polícia aqui, está bom? Fiscalização sanitária. Está certo. Vamos se acompanhar, gente, por favor. Você só aguarda um minutinho que eu vou passar para o meu supervisor? Claro. Só um minutinho. Pode passar. Estamos colocando agora o porro aqui, porque nós vamos fazer uma fiscalização na alimentação de uma maneira geral, né? Para ver se os produtos estão impróprios para o consumo. Bom, gente, é importante que vocês saibam por que nós estamos aqui acompanhando o Paulo Robert. Está aqui um prontuário médico, onde o médico diz que ele teve uma disfunção abdominal por conta de algum produto que ele tenha comido, de acordo com o relatório que ele fez ao médico, né? Teria sido esse produto que foi encontrado aqui, com data de validade vencida. Como vocês viram, a data de validade aqui é 18 de 1 de 2023 e o supermercado colocou aqui, ó, 15 de 6 de 2023. Ele teve problemas, foi parar no pronto-socorro. Numa situação como essa, é importante que você saiba que todos os gastos que você teve, no caso dele foi tratado no SUS, né? Mas todos os gastos que você tem com médico, com remédios, é obrigação do estabelecimento comercial que colocou à venda o produto fora da data de validade arcar com esses prejuízos, tá? Do consumidor. E, eventualmente, perdas e danos morais, se for o caso. Ele pode até entrar com uma ação de danos morais por ter ficado, né, mal, por ter parado no pronto-socorro, por ter perdido um dia de trabalho. Essas coisas são direito dele. Nós estamos aqui exatamente por causa disso. Agora nós vamos proceder a uma fiscalização para ver se os outros produtos estão vencidos ou não, se as câmaras frias estão na temperatura, se os produtos fracionados estão em condições próprias para consumo e vocês vão acompanhar a gente. Vamos lá. Vamos ver a gôndola aqui de produtos com vencimento curto. E aí, eles não podem estar fora da data de validade, ó. 3 do 7, está para vencer, ainda está na validade. Esse daqui tem vencimento para o dia 22 do 6, mais, onde está aqui, ó, a validade dele? Aqui, ó. validade 22 do 6. Está certo, 22 do 6. Vocês estão fiscalizando todos os dias essa gôndola? Todos os dias, todos os dias. E por que que pegaram, e por que que aquele produto estava vencido? Infelizmente, ali foi uma falha nossa, operacional, que não é para ter acontecido. e por que a gente olha todos os dias, eu, de verdade, não sei o que aconteceu, porque não é o nosso padrão trabalhar dessa forma. De uma maneira geral, a gente não encontrou nada até agora que esteja fora da validade. E assim, se ele passou mal, a gente fica para comprar os remédios que eu preciso, para qualquer assistência você necessitar, não tem problema. É só passar para a gente, a gente entra em contato para arcar com todas as suas despesas. Ele foi atendido pelo SUS, né? Pelo SUS. Foi atendido pelo SUS. Só para o teu conhecimento, essa foto foi tirada no dia, dia 15 do 6, data de validade, bebida mista, essa mesma gôndola estava ali naquele canto de cima. Sim. E a foto da bebida aqui que você já viu, ele trouxe em logo, 18 de 1 de 2023. Mas é muito tempo, né? Sim, por favor, então, senhor. É muito tempo. Vamos lá acompanhar a delegada. Deixa eu ver lá como é que está todos os refrigerados aqui e congelados. Todos são da mesma embalagem? Não. Mas olha, tem muito produto para ser de uma embalagem só. Tem muito produto aqui para ser de uma única embalagem. Quantos quilos vem aqui? Aí tem quatro, não, aí tem quatro caixas que são aquelas caixas ali, ó. Então, se tem... É. Se tem quatro caixas, você tinha que ter quatro rótulos aqui. Você tem que prestar atenção e manter a informação da origem. Se for o mesmo lote, você mantenha lotes diferentes e você separa. Uhum. que a câmara resfriada é que são produtos resfriados, eles não têm que estar da temperatura aqui. menos dois, até cinco, tá tudo bem. Isso daqui, esses produtos tracionados aí. Essa situação aqui não pode, viu? Ou faz tudo ou não faz nada. Ou você tira tudo e põe pra... Ou você deixa o produto fechado. A limpeza aqui tá boa, né? Sim. De uma forma geral, tá bem cuidadinha. O balcão. Esse balcão a gente lavou hoje de manhã. Uhum. A gente deixa embaixo pra identificar todas. Então só, eles estão me mostrando aqui, levanta aqui pra mim, pega um rótulo só pra, pessoal... Eles mantêm os rótulos do produto. Original. Original, embaixo do... Do produto. Do produto, né? Pra que, no caso de uma fiscalização... Conseguir rastrear. Podem rastrear o produto e saber se o produto tá na validade ou não. Esse daqui, por exemplo, a validade é até 24 dos 5 de 2024. Ó, aqui, ó. Da... Temperatura, menos 7, tá bom. Vamos lá no setor de frios agora. Pelo que a gente viu ali, parece que tá em ordem, só tinha uma caixa que eu pedi pra retirar, que não... Eles tinham aberto a caixa e deixaram aberta. Se eles tirarem pra consumo, eles abrem, separam tudo e não deixam a caixa aberta lá dentro. O resto tava tudo bem, tá em ordem. Também, o que nós olhamos... Esse aqui vem direto da fábrica, não? Essa é carne moída, vem direto da fábrica, feita pela... Better Beef, né? Better Beef. Nesse caso aqui, como o fabricante é que faz a moagem da carne, ele pode fazer, né? Ele tem autorização da vigilância sanitária pra fazer. Então, nesse caso aqui, eles podem vender carne moída. Quando se tratar da moagem feita diretamente no açougue, a gente tem que fazer na presença do consumidor. Então, nesse caso, tá bom, a temperatura... É refrigerada, né? A refrigerada tá dentro da temperatura. Aqui, eles estão dizendo pra mim que mantém debaixo de todos esses frios que estão fracionados a embalagem original. a embalagem original. Levanta só um desses daqui pra gente ver. Levanta um, tira, pra gente ver embaixo a... Não, pode tirar. Ah, aqui é que levanta tudo? É, não, enfim. Bom, enfim. Aqui, eles estão mantendo o rótulo do produto que foi fracionado, tá? Aqui, você faz a rastreadibilidade do produto pra ver se o produto tem condições. E aqui tá a validade do produto fechado. Tá até dia 31 de setembro de 2023. Quando você fraciona um produto, ele diminui a validade. E fica por conta do comerciante, no caso aqui, o supermercado, dizer qual é a data de validade que dá segurança ao consumidor pra que ele possa consumir sem risco. Então, a gente tem que considerar a data que tá aqui no balcão, como ela mostrou ali, e mais alguns dias que o consumidor vai ter o produto em casa, refrigerado naturalmente, pra poder consumir. Dentro desse desse conceito, se tiver segurança, né, não tem problema nenhum. Exatamente. Então, tudo que nós encontramos aqui e lá no, nas câmaras frias, nos refrigerados, tudo tá em ordem, tudo etiquetado com data de validade, são muito cuidadosos aqui. Inclusive, vou te dizer, eu poucas vezes encontro estabelecimentos com esse cuidado. tudo dentro da validade, tudo na temperatura correta. É, o que eu queria falar é que assim, é o que eu tava falando pras delegadas, tá um dia típico, não é um dia normal ter aquilo ali de frios, não é aquilo ali, tem muito mais que durante a semana, hoje tá numa medida correta. A questão da, da, da que foi falado sobre a situação, da, tem muita gente operacional do Recoy aqui, não é normal. Então, é porque hoje, é segunda-feira, se você quiser, até te mostro as mensagens que foi enviadas no sábado. Não, porque não é normal. Não, porque hoje, toda segunda-feira, a gente faz reunião aqui na loja com os gerentes da regional. Eu tenho a mensagem, se você quiser, eu te mostro, foi enviada no sábado. Eu só achei nenhum estranho. Sim, sim. Então, todas as segundas. Tem as mensagens. É, bom, mas ninguém sabia que a gente viria aqui, né? mas eu te mostro as mensagens, eu te mostro, se você quiser, marcando. independente da fiscalização, de não ter sido encontrado nada, nós vamos registrar o seu boletim de ausência, nós vamos intimar alguém aqui, responsável, né, pelo setor, e nós vamos tomar todas as providências cabíveis, tá bom? Sim. Não, com relação à sua denúncia, sua denúncia procede, você tem vasta documentação que prova que tudo que você falou é verdade, existiu um produto com validade vencida, ela disse que é uma infelicidade, né, mas que ela está disposta a, pode falar, ajudar, a arcar com todas as despesas médicas que foi necessário o senhor ter utilizado, se precisar de algo mais, a gente está aqui para ajudar, porque a gente não nega as postas para ninguém, porque você é cliente, a gente também é cliente da loja, por isso que a gente deixa o setor do jeito que deixa, porque a gente também compra aqui, a gente também é funcionário, e o que a gente não quer para nós, a gente não quer para ninguém, então, o que estiver disposto em ajudar, eu tenho certeza que o rico aí não vai virar as costas para ajudar o senhor. Foi o que eu falei para o Celso, eu realmente passei mal, tive um desconforto abdominal, tive problemas realmente de dor de pariu, e aí fui procurar ajuda médica, e fui medicado, e hoje estou bem, mas a gente não sabe o que poderia ter acontecido, porque seis meses é muita coisa, se fosse uma coisa de um mês, poderia não fazer tanto efeito como uma lata de seis meses, então, o meu medo maior foi esse, quando começou a me dar falta de ar, por causa da questão dos gases, várias coisas, eu comecei a ficar preocupado, falei, eu acho assim, parabéns pela sua atitude, se todas as pessoas fizessem o que você está fazendo, a gente teria a melhor qualidade no conhecimento de produtos e serviços, e aqui as delegadas não me deixam mentir, elas estão acostumadas a fiscalizar, todos os dias encontram uma quantidade imensa de problemas, na ordem de saúde pública, o produto impróprio para consumo pode levar à morte de uma pessoa, aconteceu com a minha primeira mulher, e não posso afirmar que tenha sido um produto que ela ingeriu estragado, mas é o que se imagina, que ela tenha comido uma coxinha de galinha e na hora do intervalo da faculdade e por conta daquilo começou a passar mal, e ela foi a óbito com uma infecção generalizada por causa de um produto vencido, né? Quando a infecção toma conta do corpo, gente, é importante que vocês saibam disso, não dá para estabelecer nenhum médico, nenhum perito médico consegue estabelecer onde iniciou a infecção, mas a gente faz esse trabalho quando a gente encontra produto com data de validade vencida, ou seja, impróprio para consumo, justamente para proteger o cidadão, ah, o Celso vai lá, a polícia vai, vai para te proteger, só por isso, a polícia tem essa obrigação de proteger o cidadão, principalmente a delegacia de saúde pública, da qual faz parte a doutora Isa e a doutora Renata. Eu queria agradecer a sua vinda aqui, eu sei que a gente está no extremo da cidade, é uma periferia, mas eu acho importante a questão de saúde pública, a questão de saúde pública, uma pessoa poderia ter morrido por causa disso aqui, mas graças a Deus está tudo bem e obrigado pelo seu trabalho. Imagina. Parabéns pelo resto, espero que vocês corrijam esses pequenos erros aí, e depois você conversa aí com o supermercado, se você teve algum prejuízo, eles estão dispostos a ajudar. Certo? Com certeza. Bom, eu queria agradecer a doutora Isa, doutora Renata, obrigado aí pelo apoio, a delegacia está junto com a gente, o DPPC, sempre presente na vida dos consumidores aqui no estado de São Paulo e a gente volta numa próxima oportunidade. Com certeza. Nós estamos à disposição também para qualquer cidadão que tem alguma denúncia, a nossa delegacia, a nossa divisão está sempre à disposição. Você pode fazer uma denúncia, está aí o telefone embaixo, a Delegacia de Saúde Pública de São Paulo cuida exatamente disso, de verificar em todos os estabelecimentos comerciais se o produto está dentro da data de validade, se ele é próprio para consumo e se não vai te trazer nenhum problema. Obrigado, gente. A gente vai ficando por aqui e a gente volta em outro caso na Patrulha do Consumidor. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro